Boa tarde, nós estamos aqui em mais um curso de operador de escavadeira pela CTP Treinamentos e eu vou passar para vocês algumas formas como operar a escavadeira hidráulica Tico do lado esquerdo, aqui ó, se eu tocar para a esquerda, gira para a esquerda Isso, toco para a esquerda, se eu tocar para a direita, gira para a direita Se eu tocar para a frente, nota que vai levantar o braço lá Se eu tocar para trás, aqui ó, vai fechar o braço lá Aqui é somente o apoio dos pés, tá? Aqui é o controle de esteira, se eu tocar esse aqui para a frente, eu vou estar girando ela Ó, isso, ó Se eu tocar essa aqui, eu vou estar girando para a esquerda Se eu tocar para trás, vou estar girando para trás Esta outra alavanca aqui, ó, ela serve para levantar o braço Abaixa Aqui ó, fecha a concha, abre a concha Quando eu toco para o vidro, abre a concha Quando eu toco para a frente, eu fecho a concha Aqui pela perna aqui, ó, para o lado esquerdo, eu estou fechando a concha Muito simples a operação Aqui no painel tem aqui o farol Aqui limpador de para-brisa, aqui joga água no para-brisa Aqui é o marcador de combustível Aqui a temperatura, tá? Muito simples Aqui é o giro da máquina Se eu vou para cá, ela vai baixar a rotação Aqui é a ignição da máquina Desse outro lado aqui, ó Eu tenho o ar-condicionado Liga e desliga aqui Aqui o ajuste de temperatura do ar-condicionado Rádio AM FM Aqui a trava de segurança É isso aí